Meu Senhor, meu Senhor, aleluia Oh, é sobrenatural, é o teu amor E o teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá E o teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá Não cê nada em esta terra que seja igual Não cê nada que com Lui se possa comparar Com o teu amor é sobrenatural 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 Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Senza condição, é mais finirá Senza condição, é mais finirá O teu amor é sobrenatural Amém. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, E mai finirá. O amor é sopranatural, O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, Senza condizione, E mai finirá. O amor é sopranatural, E mai finirá. O amor é sopranatural, O amor é sopranatural, E mai finirá. O amor é sopranatural,